J. James, áudio e vídeo Eu já deixei teu contato bloqueado Hoje eu saio, eu te apago Da minha vida Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar que hoje tua cama não me vê Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar que hoje tua cama não me vê E vai beber, depois vai voltar pro meu colinho Vai beber, depois vai voltar pro meu colinho Embriagado, passa lá em casa Vem se arrepender com a manda feira Vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagado, passa lá em casa Vem se arrepender J. James, áudio e vídeo J. James, áudio e vídeo Quem tá o fim de fazer a graçada O galo de bebê E me ligou de madrugada E me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora E me ligou de madrugada Sabe que eu não resisto Eu vou pra ficar contigo Eu vou pra ficar contigo Eu vou pra ficar contigo E me ligou de madrugada 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 Não tem, é no chão, na cama, no sofá Quando quiser me usar, me chame amor Vem te amar e vem Vai beber, me pede pra fazer Aquela sarada louca que eu faço com você Aquela sarada louca que eu faço com você E vai beber, me pede pra fazer Aquela sarada louca que eu faço com você Aquela sarada louca que eu faço com você J. Jame, áudio e vídeo Sabe que eu não resisto, corro pra vir contigo Meu bando fraco, essa vozinha não vira Vai beber, me pede pra fazer Aquela sarada louca que eu faço com você Aquela sarada louca que eu faço com você E vai beber, me pede pra fazer Aquela sarada louca que eu faço com você Aquela sarada louca que eu faço com você Não tem hora em nenhum lugar Não tem É no chão, na cama, no sofá Quando quiser me usar, me chame amor E vou te amar E vem J. J. James, áudio e vídeo Hoje eu saio, eu te apago da minha vida Eu vou beber, pra te esquecer Eu quero ver, pode apostar que hoje em tua cama não me vê Eu vou beber, pra te esquecer Eu quero ver, pode apostar que hoje em tua cama não me vê E vai beber, depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber e depois já volta pro meu colinho Embriagado, passa lá em casa Vem se arrepender com a vaga freio Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagado, passa lá em casa E vem se arrepender Joga depressão Jogames, áudio e vídeo Jogames, áudio e vídeo Jogames, áudio e vídeo Você deve tá se achando bom, 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 bebê Porque eu te liguei às quatro da manhã Seu ego deve tá no céu Porque alguém aqui te dá seu mel Eu não tô foda a saudade Porque eu tenho nada a vontade Eu sempre ainda te amo E eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, bebê É só uma sentadinha e vai, vai, bebê E eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, bebê É só uma sentadinha e vai, vai, bebê Desce, 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 desce pra valer Senta, 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 senta pra fazer Mas calma, bebê, mas calma, bebê E nunca foi amor, e sempre foi prazer Eu desço, desço, desço pra você Sento, 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 sento pra você Mas calma, bebê, calma, bebê E nunca foi amor, sempre foi prazer Bora, eu dá o olho no som Bora, meu patroa, me dora o belai com nós E o secretário negro do Lúcio Carvalho Você deve ter se achando uma babá Porque eu te liguei às quatro da manhã Seu ego deve tá no céu Porque eu vim aqui tirar seu véu Bora, conflua na saudade Porque isso é que é mais da vontade Eu só quero uma recaídinha com você Só uma sentadinha e vai, vai, bebê Só uma sentadinha e vai, vai, bebê Eu só quero uma recaídinha com você Só uma sentadinha e vai, vai, bebê Eu desço, 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 desço pra valer Tenta, senta, 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 senta pra valer Mas calma, bebê, mas calma, bebê E nunca foi amor, e sempre foi prazer Eu desço, desço, desço pra você Eu sento, 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 sento pra você Mas calma, bebê, calma, bebê E nunca foi amor, e sempre foi prazer Valeu meu parceiro Zé Cleio Valeu meu parceiro Dan Florentino Um abraço, esposa